Vim postar essa foto para que todos vejam que tudo nessa vida passa. Ficam os bons sentimentos quando estamos bem consigo mesmo. Eu sou uma pessoa que graças a Deus não consigo guardar mágoas e etc. Tive durante todo o casamento muita vontade de ter um filho com meu ex-esposo, mas quem decide é o Criador. Nessa vida, tudo quem decide é Ele. Não era para ser comigo. Chegam vários comentários questionando várias coisas que tenho feito nesses últimos tempos. Por que falo com o atual dele, por que não apareço com namorados e etc. Poderia não vir aqui e dizer qualquer coisa, mas quando eu decidi ser cantora, eu também decidi dividir muita coisa com vocês. A gente só dá o que tem. Eu só tenho amor. Hoje, o sentimento que tenho pelo meu ex é de amizade. Não existe absolutamente nada além disso. E apostando a foto desse anjo que demonstrou toda a minha liberdade com relação a qualquer sentimento amoroso entre homem e mulher. Ele é lindo, né gente? Heitor, super gatinho que a mãe foi super educada comigo, deixando que eu possa postar essa foto. Obrigado, Marlos. Obrigado, Stephanie. Uma observação. Muitos irão achar estranho, mas os bons atos sempre serão interpretados de forma errada por pessoas que não entendem que a vida é para ser vivida e para amarmos uns aos outros. Muitos irão achar estranhos. Isso aqui é muito passageiro. Ah, eu quero deixar bem claro que terei meu e minha filha com a permissão de Deus. Beijos, meus amores. Sejam felizes. Heitor é lindo. E aí, o que você tem a dizer? Qual a sua opinião? Deixe um comentário aqui embaixo e não deixe de dar o like. Siga a gente. Até a próxima.